A gente agradece a presença dos que estão aqui também pela web. Eu queria apresentar a mesa para vocês, que vai ser composta pelo senhor Demi Guesco, presidente do NIC-BR, conselho do Comitê Gestor de Internet e ocupa a cadeira de notório saber em assuntos de internet. Sérgio Amadeu, o diretor de conteúdo da Campus Party Brasil 2010. Mário Teza, o gerente-geral da Futura Networks no Brasil. Marcelo Branco, diretor-geral da Campus Party Brasil 2010. Na sala, nós também temos presente Belinda Galeano, que é confundadora da Campus Party, e Francesco Feruzia, que é o presidente da Futura Networks Brasil. Eu também queria mencionar os parceiros e os patrocinadores presentes, que são Telefônica, Mercado Livre, Kingstone, Petrobras, Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, Microsoft, Fundação Vanzolini, TV Cultura e Terra. Agora eu passo a palavra para o senhor Demi Guesco, para dar seus trabalhos na coletiva. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Aqui é a instalação do NIC-BR. O NIC-BR é o Núcleo de Informação e Coordenação. Agora? Melhorou? Muito bem. Então, bem-vindos a todos aqui a instalações do NIC-BR. O NIC-BR é o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR, e é o braço operacional do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, nós temos como função básica, cuidado, registro de baixo do BR. Não está dando aí? Está ruim? Está ruim. Está ruim. Agora está bom. Muito bem. E, especificamente em relação ao Campus Party, a gente tem uma participação como o NIC-BR, uma participação como usuário do evento e como fã do evento. A gente acha que o evento é um evento peculiar, altamente dinâmico. Ele é representativo fortemente do que é a internet, principalmente porque envolve jovens, envolve ativistas, envolve pessoal que tem interesse em preservar a rede como ela é hoje. Então, esse é o aspecto, digamos, de representatividade que a internet tem nesse evento, dentro da informática, dentro da tecnologia no Brasil. Então, esse é o lado fã que nós temos do evento, participamos com entusiasmo. O lado de utilizar o evento é para divulgar as ações que são feitas no Brasil na área de internet. Então, nós temos aí ações na área de pontos de troca de tráfego, na área de padrões web, na área de IPv6, que é o novo padrão de IP que vai ser distribuído, que está sendo distribuído para conviver com a atual versão 4. Na área de segurança, ações para a internet mais segura, para uso de porta 25 contra a SPAM, para boas normas. Em suma, nós temos uma coleção de assuntos que nos interessam pessoalmente e interessam a internet brasileira e aí nós usamos o Campus Party para divulgação. Então, nessa dupla participação de entusiasta do evento pelo que acontece e de tentativa de contribuição na parte das ações que nos tocam, a gente, mais uma vez, está vendo entusiasmado a terceira versão do Campus Party, que esperamos ser um sucesso ainda maior do que foram as duas versões anteriores. Então, de novo, bem-vindos e eu passo a palavra, então, ao Marcelo Branco. Alô, obrigado, Demi. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a importância de nós estar fazendo essa coletiva de imprensa de lançamento do nosso evento aqui na Casa da Internet Brasileira, que é o Comitê Gestor, o NIC-BR. E também, diante de ilustres presenças, que são, no caso do Demi, Carlos Afonso e outros aqui, que são históricos e responsáveis pelo sucesso da Internet Brasileira. Então, desde o princípio, desde os primeiros momentos da rede, como construtores dessa grande Internet no nosso país. É a terceira edição desse que é o maior encontro físico das redes sociais e da Internet Interativa do mundo. É o maior evento de tecnologia, criatividade, cultura e entretenimento digital em rede. Eu acho que é importante o que a gente conseguiu com esse evento nas duas edições anteriores e estamos apostando nessa terceira edição, é que a gente consegue reunir no evento todas as forças vivas da Internet Brasileira. Então, as grandes empresas, as administrações públicas, o terceiro setor, ONGs, ativistas sociais da rede, enfim, a gente consegue fazer um encontro ao vivo, em carne e osso, daquilo que é a Internet no seu cotidiano. Então, acho que isso que é a grande força do evento. Não exclui ninguém. E a gente consegue fazer, num espaço democrático, de convivência, durante sete dias e sete noites, debates tecnológicos. Nós vamos ter mais de 500 horas de atividades durante o evento, de palestras, workshops, oficinas, criação de conteúdos. E esse ano, a gente conceitualmente agrupou essas discussões em quatro grandes zonas. A zona de ciência, onde fica abaixo dela a área de robótica e mooding, a área de entretenimento digital, que abaixo dela fica simulação e games, a área de criatividade, onde está blogs, música, desenho, fotografia e vídeo. E a área de inovação, onde ficam as áreas de desenvolvimento, software livre e redes e segurança nas redes de computadores. E esse ano, a gente inova, não só num conteúdo totalmente novo, não repetimos conteúdo comparado com o ano passado. Então, todas as palestras são inéditas dentro do evento. E esse evento só é possível graças ao apoio de 54 patrocinadores. Então, a construção desse evento, ele não é feito só pela Futura Networks, mas é uma construção coletiva feita por 54 apoiadores institucionais, públicos e privados. E também, acho que a principal força desse evento é que os conteúdos são construídos ao longo dos últimos, foram construídos ao longo dos últimos meses nas redes sociais da internet. Então, os conteúdos não são uma equipe brilhante, liderada pelo Sérgio Amadeu, mas a capacidade nossa é de fazer articulação nas redes sociais e buscar aqueles conteúdos em que as comunidades da internet mais desejam que fossem contempladas no nosso evento. E a gente tem algumas novidades para anunciar aqui. A ideia é não me alongar muito, para que a gente abra para perguntas, que a gente ainda não anunciou oficialmente. A gente gostaria de fazer aqui nesse momento. Um é a presença confirmada ontem à noite do Laudice Lessinger. Ele, para quem não conhece, ele é o criador das licenças Creative Commons, então é um jurista importante norte-americano. E ele vai estar aqui no Brasil prestigiando o nosso evento, dando palestra no palco principal dos momentos telefônicos. O Marco Figueiredo é um brasileiro, pesquisador há 17 anos no Centro de Voos Espaciais da NASA. Então, um representante da NASA, um brasileiro, vai estar também falando no nosso evento. E a gente não tinha anunciado ainda a figura super popular na internet, o bambambã do Twitter brasileiro, o Marcelo Tass. Então, ele confirmou, o Sérgio Amadeu armou uma mesa nos momentos telefônicas com o Marcelo Tass, onde ele vai ser entrevistado por um quilombola, um afrodescendente, e por um índio. Os primeiros habitantes do Brasil. E o espaço que a gente criou especialmente, além de toda a nossa programação rica em conteúdos técnicos, tecnológicos, nas diversas áreas agrupadas nas zonas que eu falei anteriormente, um espaço novo de debates que já aconteciam, mas muito pulverizados durante o evento, a gente concentrou num espaço novo chamado de Campus Fórum. Esse nome, Campus Fórum, também é um pouco em homenagem à simultaneidade que vai estar acontecendo do Campus Party com o Fórum Social Mundial, que acontece esse ano na mesma data. A ideia desse espaço que se repita todos os anos, não só no Brasil, mas em vários Campus Party do mundo inteiro, é onde a gente discuta debates estratégicos sobre a internet. Debates que o desdobramento desse debate possa significar um grande avanço para a internet. Então, nós escolhemos quatro temas nesse ano para serem tratados nesses debates. O primeiro deles é um novo marco de direito autoral, toda essa relação do direito autoral com a internet, a busca de um equilíbrio que garanta a liberdade dos usuários e que sejam contempladas novas práticas sociais, mas também que garanta o direito dos autores e um novo modelo de uma indústria do entretenimento. Outra é a questão dos direitos humanos na internet. Esse ano nós temos a grata satisfação de ter a Secretaria Especial de Direitos Humanos como apoiador institucional do evento. Então, a gente vai ter uma tarde inteira discutindo temas relativos aos direitos humanos da internet, como a pornografia infantil, acessibilidade, direitos humanos, todos os temas que envolvem e preocupam a sociedade civil brasileira em relação à internet. Um outro tema é o tema do marco civil. A gente lembra, nos outros anos, de forma espontânea, aconteceram debates sobre lei, projetos, cibercrimes, restrição das liberdades, etc. Esse ano a gente avança no sentido de ser propositivo em relação aos direitos da internet brasileira de forma positiva. Então, tem um debate que envolve toda a regulamentação da internet brasileira e os direitos dos internautas nesse novo cenário. E, por último, o tema da banda larga. Então, a gente acredita que esses temas agrupados nesse debate, se eles tiverem um desenrolar positivo, a internet brasileira e o Brasil vai ser uma referência positiva no cenário internacional para a internet. Não só para atrair investimentos, mas para garantir uma internet melhor, com maior qualidade e mais livre no Brasil. E, nesse cenário, a gente trabalha com uma dinâmica envolvendo a sociedade civil, ativistas, as empresas privadas e as administrações públicas nas três esferas, municipal, estadual e federal. Nesse momento, nós temos 5.918 inscritos no nosso evento. Então, é um sucesso. Então, temos 82 vagas ainda de inscrições abertas. Então, corram aí, porque isso garante o sucesso do evento. Nós nunca tivemos uma venda antecipada de ingressos como esse. Então, a procura do evento também demonstra o grande sucesso do evento. Então, eu acho que é isso. Eu gostaria de passar, então, a palavra aí aos jornalistas e blogueiros para que a gente possa abrir para perguntas e esclarecimentos sobre o evento. Obrigado.